Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Wallace Lima, mentor e professor de pessoas livres e é com muita alegria que eu estou aqui gravando esse vídeo para deixar bem claro para você o que é que vai acontecer no workshop deixe de ser pobre, mentalidade de sucesso promovendo liberdade e abundância, mas antes de falar especificamente do workshop nós vamos trazer detalhes sobre os horários, o conteúdo que você vai aprender e principalmente para quem é esse workshop então eu vou começar por essa temática, para quem é esse workshop? Então esse workshop ele foi inspirado em um trabalho que eu faço há muito tempo, no meu livro de um salto quântico na sua vida eu falo da ciência da abundância mas eu já fiz workshops inteiros só sobre a questão da prosperidade financeira, sobre a abundância, interagir com grandes nomes da ciência, pesquisadores estudiosos de constelações familiares desenvolvi um programa que é a escola da riqueza, um caminho espiritual para ficar rico onde tive experiências e trocas com grandes nomes que pesquisam, que trabalham nessa área e a minha vida inteira eu me dediquei ao caminho da prosperidade, ao caminho da abundância, ao caminho da transformação e tenho ajudado pessoas a transformarem sua vida e curarem nos níveis mais profundos as crenças limitantes que imperam a vida financeira das pessoas e foi aí que a pedidos dos nossos próprios alunos eu percebi que em função de tudo que eu acumulei que eu estava pronto para trazer um novo conteúdo que fosse o mais amplo possível, que tomasse como referências nomes como Dr. Joe Dispenza, David Hawkins, Noah St. John que criou As A-Formações eu fiz um workshop específico sobre isso, o de Pak Chopra e Suas Sete Leis Espirituais de Sucesso o Mestre Jesus, o Mestre Yogananda, Luiz Rey, né, Esther Hicks que eu conheci pessoalmente na Califórnia Rhonda Birne que escreveu O Segredo, Napoleão Hill, Wallace Waters que escreveu A Ciência de Ficar Rico, né então o próprio Bruce Lipton também, o Greg Braden, né, eu convivi com grandes mestres da ciência, tive a oportunidade de organizar eventos internacionais e me apropriar de conhecimentos que me trouxeram cada dia mais clareza onde é que está o calcanhar de Aquiles onde é que está o ponto cego que leva a que pessoas tenham sucesso e abundância financeira facilmente e a maioria das pessoas não tem, a maioria das pessoas não consegue, a maioria das pessoas tem crenças que as limitam que emperram, que travam as suas vidas, então se você hoje tem dificuldade financeira se você hoje é uma pessoa que mesmo tendo um salário razoável, uma renda razoável, você não sabe como manipular esse dinheiro se você sofre só em ouvir falar a palavra dinheiro, ouvir a palavra vender ou se você tem preconceitos com empresários, com empreendedores ou seja, se você traz algum desconforto em relação ao dinheiro se você traz a famosa síndrome do impostor, como é a sensação de estar fazendo alguma coisa errada quando está vendendo a dificuldade de precificar aquilo que você faz, um desconforto, o medo do sucesso o medo de lidar com dinheiro, o medo de se corromper, enfim são muitas crenças limitantes que eu venho estudando a fundo e que eu vou fazer pela primeira vez uma síntese nesse workshop então workshop, deixe de ser pobre eu vou trazer que na verdade a pobreza é um estado de espírito, é uma mentalidade é por isso que eu vou trazer exatamente essa mentalidade do sucesso e mostrar que tem pessoas que já nascem com o programa do sucesso elas inconscientemente se comportam de forma a atrair o dinheiro para elas e ter sucesso e tem pessoas que são treinadas para não ter sucesso para serem felizes, para serem, infelizmente, viver uma vida penosa com muitos problemas de saúde e se distanciando cada dia mais da prosperidade financeira e a prosperidade na verdade numa dimensão maior que é exatamente o que nós vamos trazer aqui o sucesso a riqueza material, ela é proporcional à sua riqueza interior por isso que nós vamos focar nessa transformação interna entender exatamente o comportamento, a atitude das pessoas de sucesso não só sucesso financeiro eu vou mostrar também que sucesso financeiro é um aspecto do sucesso a prosperidade financeira é um aspecto da prosperidade e que na verdade existe uma mesa de quatro pernas que é exatamente o sucesso financeiro o sucesso na mentalidade o sucesso na coordenação da administração das suas emoções e o sucesso do caminho espiritual então quando você consegue agregar tudo isso entendendo que a responsabilidade do que está se manifestando na sua vida é totalmente sua e o que você está vendo é uma resposta ao seu mundo interior a pobreza e a riqueza são estados de espírito são atitudes perante a vida e que você pode desenvolver uma mentalidade de abundância, de prosperidade e que isso requer uma energia requer um foco e eu vou exatamente trazer para vocês quais são as chaves aquelas chavezinhas onde você vai colocar ali no lugar certo para destravar aquilo que está bloqueando a sua vida além disso além disso nós reservamos alguns conteúdos muito especiais são os conteúdos que eu que eu escolhi especialmente para que você possa potencializar antes mesmo de você começar o workshop eu quero que você comece a ver alguns conteúdos que eu preparei especificamente com esse intuito de trazer de dentro para fora a energia da abundância a energia da prosperidade a energia que faz com que você lide com o dinheiro de uma nova compreensão o dinheiro não pode ser seu inimigo porque o dinheiro é um resultado do seu trabalho se você trabalha com dignidade como é que você pode transformar o dinheiro no seu inimigo número um é exatamente isso que as pessoas estão fazendo com medo daquilo que elas criam ou seja elas estão criando obstáculos para que a prosperidade financeira não se manifeste na sua vida então nós vamos fazer esse mergulho eu estou muito feliz de estar possibilitando mais uma vez a transformação o acesso a conhecimentos que vão modificar a sua jornada em relação ao a prosperidade e ao sucesso nos negócios e em todas as áreas em todas as áreas da sua vida veja bem eu vou liberar para você um treinamento que eu fiz especificamente para a relação com o dinheiro que é o treinamento cultivo e prosperidade onde eu vou aprofundar as sete leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra e a ciência da abundância que eu mesmo pesquisei com base em elementos científicos e espirituais eu vou dar para você também a meditação a meditação quântica da prosperidade e merecimento então é uma meditação para você trabalhar exatamente essa questão do merecimento e entender na essência o que é a real prosperidade você também vai receber uma meditação especial que eu fiz que é uma meditação para ativar a energia do dinheiro o dinheiro é uma energia e é importante que você esteja na frequência certa para que ele possa vir de fontes conhecidas desconhecidas e inusitadas eu vou trazer para você o conhecimento de como lidar com as sincronicidades e como ativar as sincronicidades na sua vida baseado no que eu mesmo fiz com muitas realizações até hoje e continuo realizando e continuo influenciando pessoas transformando levando para as pessoas a inspiração para que elas se curem para que elas se transformem e sobretudo nesse aspecto das finanças que a gente vem se aprofundando cada vez mais você também vai receber uma aula experimental que eu fiz especificamente onde eu faço a seguinte pergunta você está preparado você está preparada para ser uma pessoa rica para ficar rico então eu vou trazer todo um conhecimento científico para mostrar que essa preparação ela vem de dentro para fora também você vai receber o desperta quântico que é um conteúdo em vídeo com uma mensagem rápida mais profunda onde eu vou trabalhar vou refletir sobre dinheiro dignidade e prosperidade porque muitas vezes a dificuldade de ter dinheiro é que você pode ver o dinheiro como algo indigno como algo sujo como algo que vai lhe corromper como algo que vai lhe afastar dos amigos que vai ter afastado da família então qualquer crença que você tenha que limite a expansão do dinheiro você vai gerar uma contração e o dinheiro vai correr de você naturalmente mesmo que você ganhe muito você arruma um jeito de fazer com que ele se distancie de você eu gravei também eu fiz uma aula experimental muito aprofundada onde eu trouxe oito dicas especiais comprovadas cientificamente para que você possa atrair a prosperidade financeira para a sua vida dicas onde você já pode implementar de imediato mais um outro conteúdo que eu gravei especificamente voltado para o dinheiro e a prosperidade é o despertar quântico onde eu falei sobre pense grande para atrair o dinheiro então é muito importante que a gente entenda que existe uma mentalidade de abundância da mesma forma que existe uma mentalidade de escassez existe uma mentalidade de riqueza existe uma mentalidade de pobreza e tudo isso é algo que nós podemos fabricar conscientemente quando nós conhecemos as chaves certas para desativar os programas os programas de crenças limitantes e de auto sabotagem eu também vou dar para você uma aula experimental onde eu fiz um trabalho profundo sobre a questão da prosperidade eu fiz uma eu mostrei que prosperidade não é um sinônimo de abundância material apenas então você vai ter clareza sobre o que é realmente a verdadeira prosperidade como você pode se colocar em marcha em marcha no seu dia a dia para atrair para ser um imã para atrair dinheiro prosperidade sucesso profissional sucesso nos negócios sucesso nos relacionamentos isso vai requerer uma energia e essa energia certa o olhar certo a atenção certa é isso que ao longo de muitos anos toda a síntese que eu fiz e que eu estou preparando a cada dia para esse workshop com muita alegria porque esse workshop vai promover muita transformação e prosperidade é isso que eu vou ensinar para você no workshop e para finalizar eu vou lhe dar mais um conteúdo extraordinário que é mais um aula experimental o caminho espiritual para ficar rico as pessoas que lidam com saúde as pessoas que lidam com espiritualidade por incrível que pareça são as pessoas que tem mais dificuldade de cobrar de precificar que trazem culpa na relação com o dinheiro e por isso que nunca prosperam ou prosperam com muito sofrimento carregando peso nas costas é muito esforço para pequenos resultados eu vou mostrar tudo isso e para ajudar você ainda mais eu vou dar de presente um atendimento na Egrégora Quântica de Cura só esse atendimento na Egrégora Quântica de Cura é R$ 209 só o treinamento cultivo e prosperidade é R$ 397 você vai receber isso de presente para que você possa se preparar a Egrégora vai ajudar exatamente abrir o seu chacra cardíaco aumentar a sua autoestima aumentar o seu amor próprio para que você possa também se autovalorizar todo esse conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês eles estão associados a um valor de R$ 1.603 você vai receber isso de presente vai receber isso de presente e eu quero que você comece a praticar inclusive a Egrégora eu quero que você pratique se possível se inscreva antes do workshop esse workshop vai ser no dia 18 esse workshop vai ser no dia 18 de agosto um domingo das 10 da manhã às 18 horas então nesse dia você vai se preparar nessa semana eu vou dar as orientações energéticas para você se preparar espiritualmente energeticamente fisicamente mentalmente emocionalmente para que você possa absorver esse conteúdo e para que esse workshop seja um divisor de águas na sua vida o conteúdo que eu vou lhe trazer é muito precioso é algo raro é algo é uma síntese que é exatamente esse dom que eu tenho esse talento que eu tenho de sintetizar conhecimentos complexos trazendo uma linguagem simples é isso que eu vou entregar para você um verdadeiro pacote da prosperidade e da riqueza da abundância na sua vida a partir dessa mudança interior então gente todo esse conteúdo que vai ser entregue antes para você inclusive a egrégora você pode fazer antes para que você possa se organizar emocionalmente mentalmente espiritualmente para que você esteja preparado preparada para receber esse conteúdo valioso que eu vou entregar tudo isso R$1.603 você vai receber e aí você deve estar perguntando e quanto é que vai ser esse workshop já que eu vou receber tanto esse workshop não vai ser R$2.000 nem vai ser R$1.500 nem R$1.000 nem R$500 ele vai ser um pouco menos de R$500 ele é um valor simbólico de apenas R$497 e você poderá parcelar esse valor no cartão e você poderá parcelar em até 12 vezes também no boleto no boleto parcelado caso você tenha essa necessidade tendo todos esses todos esses presentes tá então só relembrando né só relembrando para quem é esse workshop para pessoas que estão com dificuldades financeiras para pessoas que mesmo estando hoje tendo uma vida digamos assim que receba muito bem que tem um bom salário mas tem dificuldade de de conviver com dinheiro tem dificuldade de sustentar o dinheiro nas suas mãos estão sempre muitas vezes estão nos cheques especiais da vida estão devendo endividadas estão pagando dinheiro a juros estão vivendo ali pagando o mínimo do cartão de crédito e para aquelas pessoas que já tem vivem uma abundância financeira eu conheço pessoas milionárias gente mas estão infelizes elas há uma diferença entre abundância financeira e realização pessoal tem pessoas que estão muito ricas financeiramente mas não estão realizadas são infelizes algumas estão tão infelizes que chegam a tirar a sua vida e isso não é um problema do dinheiro o dinheiro não é problema o dinheiro é sempre solução é exatamente o nível de consciência que a pessoa está é exatamente como muitas vezes é a questão da autoestima é a questão do amor próprio que foi mal trabalhada onde você achou que o dinheiro ia resolver todos os seus problemas o dinheiro sim ele abre portas para a felicidade mas ele não é o dinheiro que vai fazer você feliz o que vai fazer você feliz é essa mudança de uma mentalidade de sucesso que promova a real liberdade e a consciência de abundância e de prosperidade na sua vida eu estou pronto para lhe ajudar eu estou pronto para contribuir com uma grande transformação na sua vida e você para isso precisa apenas se inscrever no workshop eu também convido você a entrar no nosso grupo VIP o nosso grupo VIP o grupo VIP deixe de ser pobre é o grupo VIP da riqueza e eu vou colocar uma pesquisa lá para que eu possa compreender melhor o perfil das pessoas que vão que vão participar desse workshop para que eu possa lhe ajudar mais ainda para que eu possa tocar exatamente naquele ponto naquele ponto para desobstruir o que está impedindo você de ser uma pessoa rica de ser uma pessoa leve uma pessoa abundante uma pessoa que contribua para um mundo melhor a partir da sua riqueza interior que vai se manifestar enquanto riqueza exterior à medida que você tem a compreensão do real sentido da riqueza de desenvolver uma mentalidade de sucesso para que você possa prosperar ser uma pessoa abundante e se possa ser um exemplo de que a energia pode ser transformada a energia pode ser processada a energia pode ser elevada e quando nós elevamos a nossa vibração a nossa compreensão e nós colocamos a nossa atenção no lugar certo nós levamos a energia para níveis inimagináveis de sucesso de abundância e de prosperidade é isso que eu quero poder contribuir com você estou muito feliz com essa possibilidade e você é meu convidado minha convidada entre lá no grupo VIP para que você possa estar acompanhando em detalhes tudo o que está acontecendo preencher essa pesquisa e já se inscreva com antecedência para ganhar esses bônus já começar a pôr em prática porque certamente você está diante de uma oportunidade única na sua vida talvez você nunca tenha tido porque esse conteúdo ele vai ser um conteúdo inédito é uma grande síntese que eu tenho muita alegria de fazer e compartilhar com você nessa jornada de manifestar uma mentalidade de sucesso de abundância de prosperidade e que a partir desse workshop você possa lidar com o dinheiro de maneira leve tranquila e feliz eu aguardo você depois eu aguardo você